Vamos meter Vamos meter uma gelada Minha mãe não gosta de me ver beber Toda vez que ela sai Alguma coisa dá vontade de fazer Vamos ligar pra um parceiro Alguma coisa a gente vai inventar Vamos meter uma gelada Um churrasquinho e isso é só pra começar Vamos cair na bebedeira Que a gente quer zoeira Pra poder fazer besteira Não tem hora pra acabar E se de repente o pai chegar E pega a gente de surpresa Pensa que o velho ia brigar Vamos meter que a mãe não tá Vamos meter Vamos meter que a mãe não tá Vamos meter Vamos meter que a mãe não tá E o pai tá pra chegar E o pai tá pra chegar Vamos meterに Vamos meter que a mãe não tá Vamos meter que a mãe não tá E o pai tá pra chegar E o pai tá pra chegar Vamos meter uma gelada Minha mãe não gosta de me ver beber Toda vez que ela sai Alguma coisa dá vontade de fazer Vamos ligar pra um danseiro Alguma coisa a gente vai inventar Vamos meter uma gelada Jura, asquinha, o excesso vai começar Vamos cair na bebedeira Que a gente quer zoeira Pra poder fazer besteira Não tem o leão pra acabar E se de repente o pai chegar Peguei a gente de surpresa Pense que o velho ia brigar Vamos meter que o pai não tá Vamos meter Vamos meter que o pai não tá Vamos meter Vamos meter que o pai não tá E o pai tá pra chegar E o pai tá pra chegar Vamos meter que a mãe não tá Vamos meter Vamos meter que a mãe não tá Vamos meter Vamos meter que a mãe não tá E o pai tá pra chegar E o pai tá pra chegar Música